Olá, eu sou a Aline Bastos, editora da TV Brasil e hoje a gente mostra para você, depois da primeira visita oficial aos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro está de volta ao Brasil. Nós vamos mostrar para você os detalhes dos acordos que foram firmados entre os dois países. E aqui no Brasil, o presidente conduz uma reunião sobre o texto da reforma da Previdência dos Militares e deve ser encaminhada ainda hoje ao Congresso Nacional. Você também vai ver o massacre na Escola Raul Brasil em Suzano, na Grande São Paulo, completa hoje uma semana. E em Niterói, no Rio de Janeiro, a Polícia Civil apreendeu um menor de 17 anos de idade que planejava atacar um colégio na zona sul da cidade. Agora notícias internacionais. O ciclone, que passou por três países africanos, deixando pelo menos 300 mortos, foi classificado pela ONU como o pior desastre climático do hemisfério sul. Essas e outras notícias você confere ao longo do dia na programação da IBC, a empresa Brasil de Comunicação. Tchau!